Olá gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Prefeito e o Povo, programa de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lages Pintadas, do prefeito Luciano Cunha, que está toda sexta-feira no rádio, prestando contas de suas ações, conversando com seus munícipes. Falar em munícipes, aproveitar e mandar um abraço para quem está em Lages Pintadas, na zona urbana, na zona rural do nosso município, acompanhando mais uma edição do nosso programa. Claro, estender esse abraço, esse boa noite, para os ouvintes da Santa Cruz FM 98.3. Aqui ao meu lado, o prefeito Luciano Cunha. Seja bem-vindo, prefeito. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da Rádio Santa Cruz. E uma boa noite bem especial aos ouvintes do município de Lages Pintadas. Como sempre, o programa é cheio de muitas informações, notícias boas, por sinal. Essa semana, prefeito, teve uma última ação da Semana do Bebê, que teve várias ações, vários eventos, e, entre eles, a entrega de kits essa semana, que foi a última ação, eu diria, dessa programação importante, a Semana do Bebê. Alex, isso é de grande importância para o nosso município. Eu queria aqui, desde já, parabenizar Moisés, o secretário de Saúde, o secretário de Bem-Estar Social, Sininha, de Educação, DAC, e toda a equipe envolvida na Semana do Bebê, enfermeiros, técnicos, médicos. Como foi bonito a linha entrega no muralho, a nossa vice-prefeita estava presente, o vereador Franco, o vereador Bruno Franco, e coordenadores, secretários. Alex, foi emocionante. Teve revelações, teve a entrega de kits, e, para nós, que estamos fazendo a nossa administração, o que ficou um legado é as mensagens, quem chegava após o evento de elogio, parabenizando. Isso mostra o desenvolvimento da nossa cidade, mostra o cuidado que a equipe de Saúde tem com nossas gestantes, e isso, com muita dificuldade, que esse ano foi, mas não deixamos de fazer, não deixamos de realizar, de entregar esse kit, kit maravilhoso, a que todas que receberam ficaram encantadas. Isso mostra, para todos nós, só a gratidão a Deus por tudo que vem acontecendo nesses três anos da gestão de Luciano e Claudegiane, e toda a equipe que faz a Prefeitura Municipal de Las Pintadas. Eu digo sempre, sozinho ninguém vai a canto nenhum, mas quando você tem uma equipe que trabalha em só objetivo, que trabalha para desenvolver a cidade, sem pensar só no eu, sem pensando em nós, a coisa dá certo. E a semana do bebê, para a nossa gestante agora, que tenha um parto, que tenha seus filhos, que venha com saúde, venha com paz, venha com muita sabedoria. E pai e mãe, hoje é muito difícil, como a gente sabemos, de cuidar seu filho, mas eu tenho certeza que aquelas mães que estavam ali, as avós que estavam acompanhando, as tias, as secretárias, as coordenadoras, os médicos, viu como é importante uma gestão trabalhar unida com um só objetivo, de fazer para a população. Prefeito, agora falando para a comunidade Serra Verde, uma comunidade importante do município de Lares Fintadas, aliás, que fica na devisa entre Lares Fintadas, São Tomé e Campo Redondo, é uma comunidade que enfrenta sempre um problema da questão da água, do abastecimento de água. Como é que a Prefeitura tem olhado para esse problema e como é que a Prefeitura vem trabalhando para solucionar, pelo menos para amenizar essa situação? Alex, primeiro, a comunidade Serra Verde recebeu um grande presente dessa semana foi também o começo da reforma da quadra municipal, onde lá vamos reformar a quadra, colocar um piso novo, vamos telar, vamos iluminar, vamos ajeitar aquela arquibancada. E na quarta-feira teve um mutirão colocando água ali naquela comunidade. Sabemos que tinha que ser muito mais, sabemos que as pessoas sempre necessitam muito mais, mas foram três caminhões na quarta, teve um ontem na quinta, eu acredito, em média, umas 25 carradas de água. Então, um trabalho que a gente vem fazendo nas comunidades rurais, sempre abaixando com água salgada e água doce, o exército vem colocando, mas a gente sabe que a demanda é grande, as pessoas sempre nos cobram, nos colocam água, mas é três caminhões, colocando água direto para a nossa população e eu vejo também a angústia das pessoas sempre pedindo água, sempre a busca de água, tanto na zona urbana também, que tem a água da Audutora, como também a Comunidade Rural Barros Preto, essa semana as pessoas pedindo. E a gente pede que a CAERN se estabilize, veja aí, se aumenta os métodos cúbicos de água para a nossa cidade lá espintada, para também abastecer as escolas municipais, as UBS, a Unidade Mística, então tudo hoje depende da água e é isso que nós estamos fazendo, começamos em todas as comunidades rurais do nosso município e Serra Verde também foi atendida pela nossa gestão, a Comunidade Caldeirão também colocamos umas carradas de água lá e no mês de dezembro voltaremos para Serra Verde para abastecer também mais um dia de mutirão, o dia D que vai começar a caravana da cidadania é onde a gente leva a Prefeitura as comunidades rurais e nesse dia nós vamos também levar em todos os cantos que nós fomos na semana da caravana cada comunidade rural nós vamos levar toda a Prefeitura para atender a nossa população. Teve uma bomba também instalada lá no Catolê, não é? Hoje a terceira bomba que ali naquela comunidade queima mas hoje eu estive presente eu o eletricista Zé que aqui de Santa Cruz Sibirica que lá que toma conta o seu Antônio e recebi mensagem de Zé Luiz de Pedro Giliard de César de todos ali que foi aquela comunidade parabenizando por nós estarmos lá resolvendo o problema de água daquela comunidade como tinha um poço Alex e a bomba queimou as pessoas já estavam pedindo água também então a gente fomos lá colocamos a bomba compramos uma bomba potente maior do que a outra porque a gente vem pedindo a COZENE já oficializamos para colocar trifásica mas até agora não mas continuamos lá no trabalho no batente firme e forte com aquela população sempre a busca de dias melhores para comunidades rurais do nosso município Alex porque o homem do campo sofre muito sofre bastante sofre falta de água falta de comida para o animal então tudo de sofrimento o agricultor do nosso município sofre como do nosso estado então ia ser que eu acho que esse ano ela veio mais valente mais forte eu acho que o sol a quentura no dia a dia está se acabando a comida está acabando a água a água está então tem uma composto tudo lá como tem no Catolé queimou a bomba mas compramos instalamos deixamos lá hoje já com água eu tenho certeza que já está servindo a população deixo aqui o meu abraço pelas mensagens mas nós estamos fazendo a nossa obrigação não estamos fazendo favor a ninguém mas fico grato pelo reconhecimento da comunidade com a nossa gestão é um período que naturalmente a gente tem mais calor e a gente está vivenciando um fenômeno diferente inédito que são altas temperaturas o nosso município não é diferente prefeito é importante que quem tem água evidentemente precisa consumi-la de forma responsável quem não tem infelizmente tem que ter um pouco de paciência enfim rezar conta com essa ajuda importante da prefeitura mas tem aqueles que recebem água de forma regular sobretudo aqueles que moram na zona urbana é preciso também ter consciência nesse consumo é verdade Alex eu sempre digo que a população também fazendo a sua parte as administrações públicas vão fazendo a dela mas eu vejo hoje Alex a Caerne com escassez de água sempre com problema em bomba sempre roubando bomba e eu até disse isso é uma coisa que já era para ter uma fiscalização maior um meio está ali protegendo aquelas bombas com câmaras com segurança para não afetar tanto a população você imagina Lach Pintada com tanto sofrimento como vem essa semana que é a comunidade de Barros Preto as pessoas pedindo água por quê? porque tem água encanada tem água da adutora na hora que falta não tem como repor o município então as pessoas ficam ali cobrando chega todo final do mês o papel da água para pagar mas eu estou até comparando Santa Cruz que passa a mesma dificuldade e você sabe muito bem que a maioria das vezes quem leva a pancada é o gestor público Lach Pintada graças a Deus as pessoas sempre entendem que a Caerne é quem é o grande responsável pela água potável da zona urbana da comunidade do Barros Preto e da Granja mas nós estamos ali essa semana também liguei e pedi que vê com bons olhos se aumenta os metros cúbicos de água para o nosso município que está precisando na que você chega numa seca dessa o consumo aumenta tudo vai além de que nós estamos pensando então o nosso açude público Cachoeira também a gente vê que ele está secando então tudo isso Alex é o tempo o nosso semiário é muito forte na seca então a gente precisa também que pedir a compreensão das pessoas que não gastem água abundana que sempre aproveita o dia que chega a água para diminuir o consumo para passar até 20 dias sem chegar a água então deixa aqui esse pedido de compreensão da nossa população mas que Deus ilumine cada um só ele para salvar nós da nação com chuva se Deus quiser está bem pertinho prefeito e o encontro lá no Buqueirão foi para tratar sobre o que primeiro eu queria aqui parabenizar Gilberto que hoje é presidente da associação de Buqueirão fez o convite fui lá ontem à noite para essa belíssima reunião onde estava a comunidade mais de 30 pessoas presentes estava Nilcinho ali presidente da associação São Sebastião do conselho comunitário de Barros Preto vereador Franco o ex-vereador Arinaldo Lopes também estava presente a vice-prefeita Claudio Jano secretário de turismo Celinho Alex fomos conversar ali fomos ter um diálogo com a comunidade bastante proveitosa essa reunião comunidade recepciona muito bem trata a gente muito bem pessoas ali como dona Bial que é referência hoje a feira do artesanato do nosso município deixa aqui o meu abraço estava presente na reunião dona Raimunda também que também estava presente Livon Bilu Marisa ex-presidente do conselho comunitário lá João que se chama conhecido João Ratinho estava também Jússi estava dona Valde Helene Feitosa sua irmã Rosilene sua sobrinha então tinha muita gente estava Bia estava bastante gente Alex estava Maria Maria também ali daquela comunidade Fran que é filha de dona Bial estou aqui estou esquecendo algum nome depois fomos Zé Mané conversar com ele que está ali também fazendo aquela limpeza naquela comunidade então deixo aqui o meu abraço meu agradecimento pelo convite do conselho da pessoa de Gilberto e também da coordenadora da festa de Nossa Senhora da Conceição da Comunidade Rural Boqueirão da pessoa de Livonete toda a equipe como estava dizendo Margarete também estava lá como são Alex unidos que eles fazem as maiores festas de padroeiro do município de Laje a organização é impecável eles fazem tudo com mínimos detalhes e foi uma conversa aproveitosa porque foi uma conversa sincera Alex é como disse a eles ontem lá e digo eu sempre gosto de falar e de prometer aquilo que é capaz de ser feito que possa fazer não gosto de estar prometendo o que não possa ser feito fica aqui eles entenderam nós vamos dar o nosso apoio lá à comunidade do Edove Noite da festa no dia da apresentação do Alto Imaculado da Conceição também da festa da festa social então deixo aqui meu abraço meu agradecimento pela comunidade Buqueirão comunidade essa que nós queremos muito bem respeito deixo aqui um abraço a todos que davam o presente e que a Santa Cruz FM tem uma grande audiência na comunidade Buqueirão só pegando um assunto prefeito voltando na semana que nós esquecemos de abordar a gente seguia a nossa pauta na ordem cronológica mas pulamos uma ação importante na segunda-feira que foram os exames de PSA que foram oferecidos no município Lágio Quintal é importante a gente tocar nesse assunto e ressaltar essa importante ação na área da saúde novembro azul né Alex esse mês nós homens faz esse exame só na segunda-feira mais de 105 exames feitos no nosso município como amanhã Alex também os homens vão fazer ultrassonografia então eu digo sempre a nossa população hoje eu posso dizer isso como estou prefeito e todos que fazem a saúde a educação todas as áreas de obra de transporte de administração de controladoria de todas finanças turismo sabe por que Alex nós trabalhamos em pró da nossa população então um trabalho desse que atende as pessoas nas UBS fazendo PSA nas zonas rurais fazendo ultrassonografia cardiologista que vai ter acho que acredito que é dia 25 fazendo é cardiograma no nosso município como fazer endoscopia mais de 90 endoscopias nós vamos fazer esse mês então um trabalho que é em pró de todos lá os pintadenses nós estamos fazendo a nossa obrigação mas para isso nós precisamos muito corpo da prefeitura de todos os secretários envolvidos como nós agora Alex se Deus quiser a próxima semana vamos dar início ao letreiro da comunidade rural Barro Preto e do nosso município ali já está a retro já estava planeando onde vai ser ali no Rio das Lages o nome eu amo Lages Pintadas que todos nós amamos com muito amor com muito carinho aquela cidade onde eu nasci e me criei e hoje me fez prefeito só agradeço a Deus e a todos lá em Spintadense vai ficar uma maravilha hein prefeito muito obrigado por encerrar a nossa pauta muito obrigado e suas considerações finais aqui a sua mensagem final para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e também os que estão nos assistindo são os internautas que também estão aí no Youtube no aplicativo da rádio no site enfim a todos que nos acompanham eu quero aqui deixar um abraço a todos os internautas que estão nos ouvindo hoje você sabe Alex que um programa foi extensa às vezes a gente não diz o nome de todos mas todos que estão aqui nos assistindo deixo um abraço a todos vocês a grande audiência acontece por causa de vocês tanto no rádio como na internet como no Youtube todos os canais que a Rádio Santa Cruz 98.3 chega aos nossos munícipes principalmente aos Lages Pintadense o Trairi a Fora do Trairi em todos os cantos onde a Rádio Santa Cruz sempre está presente e a Rádio Santa Cruz é muito importante para a nossa administração desde o primeiro dia deixo aqui meu abraço a você Alex Santos e a todos que fazem a Rádio Santa Cruz mas eu quero terminar deixando um abraço a todos os Lages Pintadense que Deus ilumina cada um com o começo de semana com o fim de semana com paz com amor e muita gente eu digo sempre vamos ter o amor nos nossos corações vamos tirar o ódio que cada um tem o seu tempo e nosso tempo estamos agora administrando o nosso município e vocês são muito importantes para a nossa administração a todos aqui o prefeito Luciano eu estou hoje no município mas eu agradeço a todos os Lages Pintadense essas foram as palavras do prefeito Luciano Cunha prefeito do município de Lages Pintadas que tem um encontro com você toda sexta-feira no programa O Prefeito e o Povo que fica por aqui desejamos uma ótima noite bom fim de semana uma semana abençoada e até a próxima sexta-feira se Deus quiser e até a próxima e até a próxima e até a próxima